Quero ouvir Quando estou pensando nele Esqueço quem sou E eu vou te ajudar Não tem ser bobagem Bonito é o amor Canta, galera! Eu vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços E eu vou te ajudar Contigo eu passo E o coração eu quero ouvir E o coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Oh, oh Cavalo de pau Tá em seus braços Há muito tempo Eu te quero Espero Com você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? E quando estou pensando nele Esqueço quem sou Esqueço 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 Um dia eu vou criar coragem Um dia eu vou criar coragem Um dia eu vou criar coragem Meu coração Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Viva sonho Viva sonhar Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Dá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu passo O que eu sempre quis E o coração Galera Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra vocês Demais Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Sucesso do nosso primeiro CD Queria ser Seu bichinho de estimação Sua vontade Sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Como é que é? Seu bichinho de estimação Ser a música em sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Só vocês Você é o amor que eu sempre quis Mais uma vez Deixa eu te fazer bem Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Ah, nosso caso de amor Foi como um sol que despertou Iluminou a minha vida e se pôs Pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Foram dias e se foi Foi um vento que sobrou Me deu força esse amor Que se perdeu no tempo Como o tempo não passou Baixinho, baixinho, que eu quero me soar, galera! Será que vai se lembrar de mim? Quando? O mesmo com alguém? Mais uma vez! Será que vai se lembrar de mim? Eu também te fiz feliz Nos nossos dias Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Quero saber o que sentou por você De onde vem tanto querer? De onde vem tanto querer? Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei o que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só vocês eu quero ouvir Tudo eu faço pra me controlar Vou, vou E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra onde? Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver E aí, famosa um carvalho de pau Ao vivo Com amor e carinho pra toda essa galera maravilhosa Que curte muito o forró Olha só como eles gostam Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Vocês não sei dizer onde é tudo Só sei que aconteceu Eu não posso ficar sem vocês E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra onde? Pra onde? Pra que, galera? Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver É bom é bom é bom é bom é bom é bom demais É bom demais brincar de amar Principalmente se for com a pessoa amada Chute um bom é bom é bom é bom é bom Vivo Agora eu quero ver com a galera na palma da mão Cantando comigo Vendo o que traz Saudade que faz Valeu O amor renasceu Hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Naquele alto mar não existiu o amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou E não ficou E não ficou Nos passos na areia E hoje em mim A saudade incendeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Eu não sei Mandei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Essa galera canta demais Tá todo mundo contratado E essa especialmente pra quem está apaixonado Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Das suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou Você mentiu Tudo que passei Você nem viu Mesmo sem saber Você deixou em mim Um vazio no peito A ilusão A saudade de amor No coração Eu quero ver todo mundo Cantando comigo Volta pra mim Você me enganou Você me enganou Você me enganou Eu quero ver todo mundo 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 A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Mais uma vez Volta pra mim Você me enganou Lindo galera A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Solta essa voz A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Agora eu quero ver toda galera Na palma da mão Cantando comigo Tendo o que traz Saudade que faz Você me enganou O que nasceu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Naquele alto mar Não existiu o amor Nós dois a se amar Não sei por que Acabou e não ficou Mas não ficou Nos passos na areia E hoje em mim A saudade incendeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Essa galera canta demais Tá todo mundo compratado Aos olhos do tempo E essa especialmente pra quem está apaixonado Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Das suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou Você mentiu Tudo que passei Você nem viu Mesmo sem saber Você deixou em mim Um vazio no peito A ilusão A saudade de amor No coração Eu quero ver todo mundo cantando comigo Volta pra mim Você mentiu É o amor Lindo A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Mais uma vez Volta pra mim Volta pra mim É o amor Lindo, galera A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Solta essa voz, galera E canta Demais, demais A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim E aí, mais sucesso Cavalo de pau Sombra, galera Curtindo a boa Ao vivo Direto da mansão do pau Te olhei Você nem se quer mandou Olha pra mim que lindo Te direi Que também Quero do teu amor um pouquinho Te olhei Você nem se quer mandou Olha pra mim Te direi Te direi Que também Quero do teu olhar um pouquinho Só o teu calor me aquece Nesse instante intenso Momento de dor Canta, galera Chega Que não está direito Por falta de amor Quero ouvir Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Cavalo de pau É só sucesso Ao vivo Cavalo de pau Cavalo de pau Te olhei Você nem se quer mandou Olha pra mim Te direi Que também Quero do teu olhar um pouquinho Só o teu calor me aquece Nesse instante intenso Momento de dor Cantando comigo Que não está direito Que não está direito Por falta de amor Só vocês eu quero ouvir Minha estrelinha do céu Do céu Meu coração Meu coração Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o céu Ilumine o meu viver Me tire da escuridão E aí mais sucesso Carvalho de pau O som pra galera Curtindo a boa Ao vivo Direto da mansão do pau Te olhei Você nem Se quer quando Olha pra mim que lindo Te direi Que também Quero do teu amor um pouquinho Te olhei Você nem Se quer quando Ou não Olha pra mim Te direi Que também Quero do teu olhar um tiquinho Solta O calor Me aquece Nesse instante Terço Momento de dor Canta galera Chega Que não está direito Por falta de amor Eu quero ouvir Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Me tire da escuridão Carvalho de pau É só sucesso Ao vivo Carvalho de pau Te olhei Te olhei Concedei Se quer quando Ou não Olha pra mim Te direi Que também Quero do teu olhar um tiquinho Solta O calor Me aquece Nesse instante Terço Momento De dor Cantando Comigo Chega Que não está direito Por falta de amor Só vocês eu quero ouvir Minha estrelinha do céu Do céu Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Me tire da escuridão Pó Perto Ponto Ponto Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Cavalo de pau Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado E agora pra vocês Todo o romantismo do forró Cavalo de pau Pra toda essa galera Lindo que curte Beijão, gozo! Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis de terem Você, você, minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido É padecer no paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Olha o que sinto É amor, amor em mim Meu coração é de vocês E a informação é de mim E a informação é de mim Acabamos de falar um vivo Só pra galera curtir o amor Vou te buscar naquela estrela Buscando tua luz Quando estou sozinha Você me conduz Vou te buscar no infinito Pra te encontrar Você me purifica Respiro o teu ar Quando eu estou contigo Tudo é bom demais Você sempre traz O paraíso Tudo fica atrás Com a tua paz O que a vida traz O teu amor E muito mais Vou te buscar naquela estrela Buscando tua luz Quando estou sozinha Você me conduz Vou te buscar no infinito Tudo pra te encontrar Você me purifica Você me purifica Respiro o teu ar Eu quero ouvir Eu quero ouvir essa galera Eu quero ouvir essa galera Contigo 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 Você sempre traz O paraíso Tudo fica atrás Quanto mais O que a vida traz O teu amor E muito mais Quando eu estou Contigo Tudo é bom demais Você sempre traz Você sempre traz O paraíso Tudo fica atrás Com a tua paz O que a vida traz O teu amor E muito mais Contigo